Eu quero que vocês nunca mais errem entre loja e revista em francês Eu sou Elisa Tuchon-Fingerman e hoje você vai resolver esse problema na sua vida Vocês precisam saber que loja e revista em francês se fala e se escreve de uma forma um pouco parecida Mas existe uma diferença Então, quando vocês querem falar uma revista, como que vocês falam? Será que você adivinhou? Uma revista, on appelle ça un magazine Attention, c'est au masculin Tem que tomar cuidado, porque é sempre no masculino E aí eu escrevo un magazine Je fais une collection de magazine Qu'est-ce qu'il y a dans ce magazine? Olha só, tem um aspecto bem legal pra vocês lembrarem É que em português a gente tem a palavra zine Um zine, um fanzine, que vem de fanzine Fanzine e magazine tem esse mesmo final Isso vai servir pra que vocês lembrem que magazine com z é sempre revista Agora, outra palavra que vocês costumam confundir é a palavra magasin Um magasin também é masculino Um magasin Um magasin é uma loja em francês Então, eu posso dizer em francês E eu posso dizer, em alguns países francophones Magasiner Como o Quebec, por exemplo Então, no Quebec, por exemplo Se fala magasiner Pra ir fazer compras Já na França, a gente fala Ferre le magasin Ferre le magasin Fazer as lojas Ou seja, fazer compras Elisa, mas então Como eu falo um lugar onde eu vou comprar revista Seria um magasin do magasin Não Aqui eu não falo um magasin do magasin Mas um vai acheter Des magasin Dans um búrô de tabac Um búrô de tabac Onde não se vende apenas Tabá, tabá Mas também Magasin Ou um búrô de pres D'accord? Alors, ma chère élève Yara Milito Est-ce que tu préfères Les magasin Ou les magasins? Raconte-moi dans les commentaires Alors, j'attends vos frases Avec magasin Et magasin À la prochaine De novo o seu telefone Elisa Repõe o telefone Sete fois-ci Se inscreva no meu canal E não esquece de ativar o sininho Para receber absolutamente tudo Do Évec Elisar E mergulhar de vez Na língua E na cultura francesa C'est parti? Allez, vende!